E saia também uma do Santo Antoninho, que vai luzindo, não é? Também lhe faz, sim. Santo Antônio vai luzindo com as chaves do paraíso e quem lhes deu, quem lhes daria. Foi São Pedro e Santa Maria, já os galos cantam, já os aginhos se levantam, já o Senhor foi para a cruz, para sempre, amém, Jesus. É, ali num certo ponto ainda saia, ali mais duas palavras. Mais duas palavras outras. Então diz a ver se não é igual, Maria. Santo Antoninho pequenino, pelo monte vai luzindo, com as chaves do paraíso, quem lhes deu, quem lhes daria. São Pedro e Santa Maria, cruz no monte, cruz na fonte, nunca nos rodeava o encontre, nem de noite, nem de dia, nem a qualquer hora do dia, já os galos cantam, já os aginhos se levantam, já o Senhor vai para a cruz, para sempre, amém, Jesus. Ah, e essa é a maior, é? Eu quase que matou, mas não é meu menino. Outra de Santo António. Santo António está à porta, com a capa muito devota, perguntando ao menino, ao menino de Bordom, se sabia a oração, a oração do peregrino, quando Deus era menino, pôs os pés no seu altar, o sanguinho a pinhar, os anjinhos a arrumar, tente, tente, Madalena, não me cuides a limpar, que isto são as cinco chagas que Jesus tem para passar, pelos vivos, pelos mortos, para nos arrumir e salvar.